Oê, oa, a Gojo Moro é o melhor guia Oê, oa, a Gojo Moro é o melhor guia Oê, oa, o Sporting é o melhor guia Oê, oa, o Porto é o melhor guia Oê, oa, o Vitória é o melhor guia Oê, oa, o Benfica é o melhor guia Oê, oa, o Benfica é o melhor guia